Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de apb reload hoje no canal estamos aqui com aqueles eventos aleatóricos básicos que tem tá aonde a gente tem que matar ou né ou morrer né no caso é mais fácil a gente morrer cara eu tô aqui em cima de um prédio todo mundo parado cara dá uma olhada dá uma olhada aqui todo mundo parado cara eu não sei o que os caras estão fazendo aí velho mas vamos lá vamos tentar fazer alguma coisa não cair aqui já que a gente não morre mesmo nós somos Highlander cara que isso cara temos algumas coisas que é a revista ou vamos pegar a arma pegar uma peguei arma pegar um trabucão eu tô de doze sou dozeiro vamos que vamos que o bagulho é louco galera o último evento que a gente fez não foi tão gratificante né porque eu tinha tratado tá ligado oi oi tudo bem e aí cara e vai carada tá carona aí da carona aí da carona aí e eu vou na carona em cara na carona aí para nós e cara boa tão nossa tamo com ótimo motorista caraca velho tu é motorista placas em vamos que vamos galera vamos ver se ele vai levar a gente para o nosso destino cara cadê a lá temos que matar os inimigos, né? E, mano, cada dia que eu jogo esse jogo, eu me surpreento mais. Esse jogo tá muito bom de estar jogando. Lembrando que a comunidade... Caraca, velho! Olha, velho! O cara atropela velho! Meu Deus, velho! O que é isso? O que é isso, velho? Depois o cara vem falar pra mim. Nossa, mano, eu sou o maior motorista, hein? Vamos que vamos, cara. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Toma, tonto! Toma! Com nós assim, é só na dozeira, velho! Não é mesmo! É só na dozeira, cara. Agora eu vou fugir daqui que eu tomei dano pra caramba, Joe. Com nós é assim. Cadê? Tem mais um aqui, é 35 metros. Cadê? Cara, eu tô andando aqui. Esse é o problema, cara. Cadê o cara? Vou andar aqui no barco. Vamos ver. Cadê, cara? Será que ele tá aqui embaixo? Dentro da água? Perá a energia aqui. Cadê? Não dá pra recuperar, cara. Será que... Ah, mano! Tá de brincadeira, velho! Eu morri pro cara, porque eu tava de doze. Só que a doze de longe tá ligado, né, velho? A doze de longe tá ligado, né? Vamos ficar aqui? Eu morri ali? Não, vou respawnar aqui mesmo, cara. Vou respawnar aqui mesmo. Cara, minha arma primária é a pistolinha. Secundária sumiu, cara. Eu preciso pegar uma arma nova aqui. Onde tem arma? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos correr aqui. Vamos dar aquele rolezinho básico. Cadê? Duzentos e poucos metros, cara. É muito longe. Eu preciso ganhar uma graninha aí pra tá respawnando mais arma aí, comprando mais arma aí, cara. 164 metros, eu vou ali. Vou ali. Eu sou parrudo, sou meio sem vergonha, cara. Eu vou mesmo. Eu vou lá, cara. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar esse cara. Ah, 124 metros. Vamos passar tudo aqui. Vamos pular a cerca aqui. Aí, pula a cerca aí, tia. Vamos que vamos. Cara, não tá aparecendo nada aqui. Por enquanto não tá aparecendo nada. Vamos subir aqui na escada. Vai, vai, vai. Galera, lembrando pra não esquecer de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação, cara. Porque o like de vocês ajuda muito. E a galera tá em peso aí, ó. Rolê pra lá, rolê pra cá e nada de pegar o camarada, velho. Cadê? Será que tem... Ah, tem arma ali, ó, galera. No posto de gasolina sempre tem arma. Vamos ver aqui se tem alguma arma boa pra gente. Não, não, não. Não, sai daí. Ah, vagabundo, velho. O cara pegou a arma, cara. O cara pegou a arma primeiro. Filha da mãe, velho. Vai, aparece a arma aí pra nós, cara. Tô precisando de arma. Tô com a pistolinha só, velho. Essa pistolinha aqui não vai... Ixi, não vai fazer nem cosca nos caras. Vagabundo, mijão, sem vergonha. Vamos lá, então, esperou. Eu espero. Olha que filha da mãe, cara. Fique com o troco, seu animal. O cara explodiu o carro a hora que eu ia entrar. Caraca, velho. Caraca. Onde que tá os caras aqui? Mano, eu morri aqui. Tem, 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 tem. Tem uma arma aqui, tem uma arma aqui. Ah, é, cara. Tamo metralhando agora. Pegar esse carrinho aqui mesmo. Agora nós vamos ver se nós achamos os inimigos aí. Coisa que tá meio difícil da gente achar qualquer coisa. Mas vamos lá. Caraca, velho. Galera, desculpa aí também não ter trazido o APB Reload aí no sábado. Que como é de costume, mas hoje eu trouxe no domingo. Então espero que vocês apoiem a gente aí, cara. A gente vai tá trazendo várias séries. Depois eu vou tá fazendo um vlog, galera. Porque eu tô com novas ideias no canal, tá? Então eu vou mudar algumas coisas no canal. Que possa ser que sejam boas para alguns e outras ruins. Mas fique atento aí que logo, logo eu vou soltar um vlog falando a respeito disso. Tá? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha os caras aqui. Olha lá. Olha lá na frente. 700 metros, cara. É muita coisa, cara. Tá dando um delay do caramba aqui, hein. Tá dando um delay do caramba aqui, hein. Deixa eu ver. Caraca, velho. Vamos ver aqui. Olha lá. 300 metros. Vamos tentar pegar esse último aí. Deixa eu ver aqui. Olha lá. 100 e poucos metros, galera. Caraca. Sai daí, cara. A mina ali, ó. Com o bagulho, o carro de segurança ali e tal. Cara, é o mesmo lugar que a gente veio àquela hora. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar, velho. Vamos ver se a gente vai achar o camarada por aqui. Lembrando que, galera, eles sempre ficam por aqui, cara. Será que ele tá dentro do navio ali, camperando, de boa? Eu tenho parceiro ali. Ah, já fizeram aqui, velho. Já fizeram geral aqui. É isso mesmo, olha lá. Já fizeram, ó. Já assumiu. Galera, é o seguinte. Olha lá. A gente vai ganhando ponto. Caraca. Caraca. Tem alguém metendo um sarrafo de longe aí, velho. Tem ninguém metendo um sarrafo de longe. Agora eu quero saber de onde, né? Será que o cara tá ali em cima? Qual é que é? Não sei. Mas, galera, eu vou tá finalizando o vídeo. É só pra gente curtir mesmo o momento. Esse daqui são eventos... Eu acho que um dos eventos mais longos que tem. Que é como se fosse um mata-mata, né? E aí, moço. Tudo bem? Oi. Aí, caralho. Toda pomposa, velho. Toda pomposa. Mas, então, aí. Like, favorito, galera. E, mano, logo mais vamos trazer aí um vlog pra vocês aí, dando as dicas. Caraca. O que que tá acontecendo, velho? O cara jogando aí, ó. Bomba pra tu quanto é lado, mano. Pode isso, Arnaldo? Poder não pode, né? Olha lá o cara lá na frente, cara. Mano, eu morri pro cara. É sério isso? Como é que pode, velho? Mas, galera, tamo junto. É nóis. Falou, Metalagamer, com mais um vídeo de APB Reload. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.